Já não sei te amar Nem pra te vou olhar Para que sofras Nem sequer irá saber Se algum dia te dei Meu carinho É bom te castigar Para que sofras O mesmo que um dia Sofre por ti Sofre por ti Já não sei te amar Nem pra te vou olhar Para que sofras Por ti Sofre por ti Sofre por ti Sofre por ti